Lá vem Chico, lá vem Chico Lá vem Chico, deixa o que vence Eu não devo nada ao Chico Nem ele me deve a mim Eu não devo nada ao Chico Nem ele me deve a mim Quem é aquele que lá vem Com isso feito bandeira Quem é aquele que lá vem Com isso feito bandeira Pelo jeito que estou vendo É o Chico bofadeira Pelo jeito que estou vendo É o Chico bofadeira Quem é aquele que lá vem Com seu cavalo alazão Quem é aquele que lá vem Com seu cavalo alazão É o nosso amigo Chico Que vem dançar o sabão O cavalo deu um abrisco O Chiquinho caiu no chão